Música Puxa! Eu perdi, meu irmão. Geralmente é você que se perde, né? Música Acho que daí é melhor, Tatiana. Tome-se em mim uma estrela alva Já a procurei e não a vi Se ela não vi em de madrugada Outra que eu soubesse era pra ti Outra que eu soubesse era pra ti Música Outra que eu soubesse era pra ti Música Oh 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 Música Trovas e cantinhas Juntam belas Alvinária canta O meu cantor Quando o bairro se abarca na janela Pensa a estrela da um vosso Pensa a estrela da um vosso Pensa a estrela da alva pequenina Se outra não vier para render Nove que da noite é uma lenina Deixa-me também adormecer Deixa-me também adormecer Zé Capone O Zé Que Ele Tá Sentado No Canto Pessoal Apoio